É um beijasso É, 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 não Vai ficar tomando salsinha, senhor Você, ó, foi um beijasso quando tava aqui Tava aqui Bom, tu viu? Tava aqui cheio, cara Só deu uma menina da batinha, assim, ó Ah, acabou a metade, bosta Ô, meu, tu pegou, tava aqui, ó Agora? É Ah, não gosto Ah 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 Já E aí e aí E aí E aí E aí Vamos com isso! Eu acho que você vai ficar com isso, mas você vai ser foado, mas! Você não pode dar aquele tempo para a frente! Ah não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?